Pra mengrir o pato autorizou, pode pegar firme o caveirão Quatro e meia da manhã começou a reunião O quadrado foi formado, cada cria no seu posto Vários fuzil, várias pistola, pra botar o bagulho doido 16 com o R10, deu logo um rajadão E o Prominense, tacou 20 de uma vez O rola e o queixinho no tete é tete é tiroteio Respeita nós nessa porra, é o comando vermelho O Eka com o R10, deu logo um rajadão E o MG, tacou 20 de uma vez O piloto e o desenho no tete é tete é tiroteio Respeita nós nessa porra, é o comando vermelho Pra mengrir o pato autorizou, pode pegar firme o caveirão Quatro e meia da manhã começou a reunião O quadrado foi formado, cada cria no seu posto Vários fuzil, várias pistola, pra botar o bagulho doido 16 com o R10, deu logo um rajadão E o Prominense, tacou 20 de uma vez O rola e o queixinho no tete é tete é tiroteio Respeita nós nessa porra, é o comando vermelho O Eka com o R10, deu logo um rajadão E o MG, tacou 20 de uma vez O piloto e o desenho no tete é tete é tiroteio Respeita nós nessa porra, é o comando vermelho Quem tá de frente é o proibidão do Rio Tem que respeitar